Ela já não gosta mais de mim Mas eu gosto dela mesmo assim Que pena, que pena Ela já não é mais a minha pequena Que pena, que pena Não é fácil recuperar Ninguém de amor perdido Ela era uma rosa As outras eram manjericão Ela era uma rosa Que mandava no meu coração Ela já não gosta mais de mim Mas eu gosto dela mesmo assim Que pena, que pena Ela já não é mais a minha pequena Que pena, que pena Mas eu não vou chorar Eu vou cantar Pois a vida continua Não vou ficar sozinho no meio da rua Esperando que me dê a mão Me dê a mão A mão Ela já não gosta mais de mim Mas eu gosto dela mesmo assim Ela já não gosta mais de mim Ela já não gosta mais de mim